Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político e estamos no dia 24 de outubro de 2016. Eu vou fazer, estou com uma camiseta, vocês devem estar percebendo, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. É o lema positivista do templo positivista, da igreja positivista, na qual faço parte, não é assim? Mas o assunto não é exatamente esse hoje, isso é só para vocês se inspirarem no que acontece. O lema positivista, o símbolo positivista é esse, amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E isso é uma igreja, um templo positivista que existe aqui em Porto Alegre, que foi criado por Augusto Conte, pai do positivismo. E o direito do Brasil é o direito positivo, ou seja, influenciou na criação da bandeira do Brasil, da bandeira do Rio Grande do Sul, da própria criação da República. O processo positivista fez com que, os princípios positivistas fez com que a gente tivesse uma ordem, um padrão estabelecido. Nós não temos um sistema consuetudinário de usos e costumes, nós temos um sistema da lei normativa, da lei inquestionada, onde a gente tem que cumprir a lei, ou obriga a se cumprir a lei, por uma questão de um contrato social, pseudo contrato social, criado entre, porque não tem nada assinado por todos os seres humanos, nem nada, mas uma relação de poder entre indivíduo e coletivo, indivíduo, sociedade, indivíduo, governo. Então, foi mais ou menos isso que foi estabelecido, como regra, como norma, e se desenvolve aqui dentro do Brasil, então, todo um conceito nesse sentido. O que nós vamos tratar hoje será mais ou menos do perfil de cenário, cenário nacional. Então, nós vamos tratar de alguns cenários regionais, alguns cenários locais, para desenvolvimento do contexto geral. Porque as coisas estão acontecendo, mas de que modo estão acontecendo e por que vão acontecer outras coisas? Se a gente não estudar o momento, a gente não vai ter como estudar, não vai ter como saber prever o futuro. Isso também é um conceito positivista. Prever para prover. É um lema positivista. Bom, o que nós vamos tratar agora, neste momento, é a questão principal que aconteceu na semana passada. Foi a prisão de pessoas, de policiais do Congresso Nacional, do Senado, a polícia do Senado, que estava praticando, eu acho que deu no Fantástico, inclusive, nesse domingo, estava praticando vistoria na questão de apartamentos, mesmo sendo solicitado por senadores, pode ser legal, mas não é moral. Para que eles tenham os seus apartamentos pessoais, os seus apartamentos ou casas, nesse sentido, impedidos de serem vigiados, controlados pela Polícia Federal, para impedir a questão de corrupção. No momento que a Polícia Federal faz essas investigações, ela está já com suspeita sobre alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas Renan Calheiros não é a primeira vez que é presidente do Senado. Ele tem três mandatos consecutivos, como senador, ele tem foi presidente do Senado uma vez por dois mandatos consecutivos, agora está no segundo mandato também como presidente do Senado, e é uma situação que ele sempre, como presidente do Senado, sempre é suspeito de processo de corrupção. Se vocês perceberem no final da questão da Dilma, ela só está com os direitos políticos dela por conta de uma interferência direta do Lewandowski e do Renan Calheiros. Esse senhor que foi um dos presos, que é o chefe da Polícia do Senado pela Polícia Federal e que está no cargo há 11 anos, foi indicado pelo próprio Renan Calheiros como presidente do Senado. Então, essa situação que está acontecendo, se acontece realmente alguma questão de corrupção, pode ter um envolvimento direto de Renan Calheiros, não estou dizendo que tenha, mas pode, com certeza tem indícios disso, senão a Polícia Federal não estaria procurando algum chifre em cabeça de cavalo, como diria o outro, alguma coisa, se há fumaça, pode ser que haja fogo, não necessariamente, pode ter gelo seco, mas também queima, o frio extremo também queima, então tem que tomar cuidado, de qualquer maneira, seja um radical ou seja o outro, queima, igual queima, igual prejudica, tira a pele igual, né, então, vamos dar uma olhadinha nos cenários e vamos ver o que vai acontecer no momento. Olha aqui, estamos vendo aqui, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro está acontecendo aqui neste momento, Rio de Janeiro, Crivella está com 46%, Freixo está com 29%, Brancos e Nulos 21%, não sabem 4%, a pesquisa do Rio de Janeiro viu 1101 eleitores de 17 a 19 na margem de 3 pontos para mais ou para menos, então 6, 6 para cima ou 6 para baixo, o que não modificaria esse resultado. Se fosse 27 aqui, não daria e 39 ali, não daria diferença, ou seja, Crivella tende a vencer essas eleições. votos brancos nos votos válidos, só nos votos válidos, Crivella teria 61% e Freixo 39. Considerando o que vai valer realmente, o que tem a tendência a funcionar realmente, é a questão dos votos válidos, só considera-se os votos válidos para fins eleitorais, é o que diz a Constituição Federal. Os votos inválidos não são contabilizados. Então, a diferença de Crivella para Freixo seria de 61% contra 39%. Essa é a tendência. Mas aqui vocês percebam que, de alguma maneira, a pesquisa está tentando induzir uma aproximação. Olha só, 51% para 46%, deu uma queda dos votos da pesquisa de opinião, dependendo de onde foi fazer a pesquisa, dá essa mesma situação. Porque tem um local onde você pode fazer a pesquisa que o resultado vai ser um pouquinho diferente. Se for fazer, por exemplo, próximo de algum lugar, onde a gente sabe que tem uma tendência maior de um apoio de um determinado candidato, você vai naquele lugar e induz a pesquisa. vai muito do grupo de interesse e também da questão de interesse. Olha a aproximação fazendo uma aproximação de um com o outro. Pode acontecer a rejeição natural? Pode, nada impede, mas a gente percebe que existe ainda a manutenção daquela permanência naquele sentido. Tem que ver os índices de rejeição de cada um. Qual é o índice de rejeição de cada um porque não está descrito aqui. Aqui está estimulada, a expectativa de vitória, migração de votos, uma série de coisas, mas não diz aqui a questão da rejeição. Então, essa rejeição fala até do Eduardo Paes, mas não fala da rejeição aqui. Se a gente tivesse a rejeição, a gente saberia esse aqui é da Ibope, sim, mas do G1. Então, falta informação aqui para que a gente possa ter a noção exata do que acontece. A tendência é que Crivella ganhe. Aí, a gente vem em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o Ibope está falando sobre Marquesan, tem 44% dos votos, Melo 33%. É uma aproximação 11%, 11% de diferença. Considerando a questão da última pesquisa, o Marquesan apenas reduziu 1%, no entanto, Melo caiu 2%. E essa pesquisa é uma pesquisa que aconteceu ainda sem influência sobre a morte do chefe de campanha de Sebastião Melo. e sem a influência também dos últimos debates eleitorais. Mas a diferença, a margem de erro é de 4 pontos percentuais e a pesquisa é do Ibope. Então, o que que daria ainda a condição para alguma vitória de Sebastião Melo dificilmente a tendência é permanecer a diferença entre Marquesan e Sebastião Melo, porque Sebastião Melo representa 12 anos consecutivos do PMDB e do PDT. É a mesma coisa que aconteceu com o PT aqui, ficou 12 anos na prefeitura de Porto Alegre. Então, a tendência é um desgaste natural e a alternância de poder com o Nelson Marquesan que provavelmente representa melhor essa imagem nesse momento. A campanha de Melo realmente visa atacar a pessoa de Nelson Marquesan e isso acaba o Nelson Marquesan só se defendendo necessariamente e o que que acontece com isso? Isso acaba com que o vilão da história não é o Nelson Marquesan, acaba sendo Sebastião Melo porque em vez de apresentar propostas ou dizer como realmente quer fazer a situação ele simplesmente mostra as obras já feitas por governos anteriores que é uma tática que não deu certo até agora para como reverter o quadro dessa rejeição dele natural e ele está insistindo mantendo essa postura até o final. O que acontece? Ele está caindo nas pesquisas mais do que a rejeição que ele consegue criar o Nelson Marquesan pelos ataques que ele promove. Então a rejeição dele aumenta naturalmente e é uma tendência a permanecer deste modo aumentar ainda mais a rejeição sendo que nas urnas vão se confirmar então a vitória de Crivella no Rio de Janeiro e Nelson Marquesan Júnior na cidade de Porto Alegre. Há uma tendência acontecer isso. E por que que é uma tendência disso? Porque nos dois casos são o PMDB e o PDT eram aliados do PT no poder e representam no caso do de Porto Alegre representam a continuidade de sistemas de governo que estavam há muito tempo no poder na mesma forma que o PT. O PT estava há 13 anos e meio no poder o PMDB e o PDT estavam há 12 anos aqui no poder e havia uma aproximação da Prefeitura de Porto Alegre com os governos petistas. Então isso ficou muito evidenciado ao ponto de criar uma rejeição natural nesse aspecto. Mesmo que os petistas digam que não que se sintam traídos pelo PMDB e que Melo não representa eles alguma coisa nesse sentido uma tendência natural a rejeição de Sebastião Melo por conta das relações dos governos da Prefeitura de Porto Alegre com as administrações petistas. No caso do Rio de Janeiro o Freixo está fazendo a parte da esquerda que é aproximada com a questão do PT e a rejeição ao mesmo modus operandi administrativo foi rejeitada já nesse aspecto. Então a tendência é que Crivella mesmo que tenha rejeições por conta da questão de ele ser líder religioso coisa nesse sentido a tendência é que ele faça a próxima administração do Rio de Janeiro uma administração mais conservadora e isso é uma rejeição natural ao governo do tipo de governo do PT. Aí tem uma tendência de que realmente se confirme a questão sobre aqui já estou falando agora sobre a questão da prisão das prisões Moraes diz que a prisão de policiais do Senado não é briga institucional olha aqui então a Polícia Federal foi lá basta ver que foi dito tanto por mim quanto pelo diretor da Polícia Federal para verificar que não há nenhum problema da Polícia Federal em relação à Polícia do Senado afirmou após participar de palestras para estudantes no direito sobre a Constituição e a Justiça da FMU Moraes diz que concordo com a nota expedida mais cedo pelo Presidente do Senado Renan Calheiros sobre limites entre os poderes dizer que há uma 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 ação da Polícia Federal contra o Senado especificamente não é uma verdade a situação pode ser sim contra Renan Calheiros nomeado por Renan Calheiros preso pela Polícia Federal comandava a Polícia do Senado há 11 anos então aquilo que eu estou falando isso aqui é na UOL Notícias a outra é no G1 ó então o que eu estou falando tudo tem lastro tem coisas comentadas pelas redes sociais há muito tempo aqui no Wikipedia se a gente for pegar no Wikipedia tem a história de Renan Calheiros aqui né e aqui a gente vai ver quando ele foi quantas vezes ele foi Presidente do Senado isso aqui são números das datas onde aconteceram esses fatos não quer dizer que tem algum algum fator ideológico nesse processo são apenas datas e situações ele foi duas vezes Presidente do Senado reeleito nas duas vezes né então e na primeira vez né ele pegou fazer o cálculo quando ele chegou quando ele era Presidente do Senado ele indicou então aquele senhor né ó que foi nomeado por Renan Calheiros tá então não é um não foi um acaso ele tinha o Presidente do Senado tinha ó acesso a ó no caso indicado pela pelo Presidente do Senado uma vez indicado pelo Presidente do Senado se tornava legal se tornava legítimo e ele tinha condições de poder fazer algumas algumas proteções caso houvesse necessidade isso impede o trabalho da Polícia Federal em questão de investigações agora vamos lembrar de uma coisa qual é o motivo que levou a prisão de Eduardo Cunha vou trazer de volta aqui qual é o motivo que levou a prisão de Eduardo Cunha não foi exatamente ele tá interferindo na Polícia Federal e nas investigações ele ter dupla cidadania e não saberem ainda onde estavam todos os recursos dele nesse sentido o que faz Renan Calheiros ainda não ter sido preso é o fato de ele ter foi o privilegiado ser Presidente do Senado e tá utilizando isso em seu favor em favor de outros políticos que podem estar envolvidos politicamente em processo de corrupção Renan Calheiros já é suspeito a vários governos de estar envolvido em processo de corrupção nacional então o que que tá acontecendo é que tá sendo criado hoje um cenário nacional de combate à corrupção e os eleitores estão demonstrando isso nas urnas há uma tendência desse cenário ser criada exatamente pra que haja a prisão futura de uma série de criminosos de corrupção e claro Renan Calheiros está nas bordas desse processo ele é suspeito e aos olhos vistos as pessoas sabem que alguma coisa há de errado nesse processo todo em relação a Renan Calheiros ele é o presidente do Senado e ele sabe muita coisa se Lula for preso bom quem é que ele pode carregar junto com ele além dele né ele tem alguma informação valiosa a esse respeito pode ter só que antes dele tem uma pessoa que já foi presa e que também tem essas mesmas informações que é do mesmo partido inclusive no caso do Renan Calheiros que é o Eduardo Cunha é capaz de Cunha não deixar nada sobre nada pedra sobre pedra e levar com ele Renan Calheiros e vários outros eles sabem disso a polícia federal sabe disso senão não tinha nem pensado em fazer delação premiada com relação a Eduardo Cunha senão teria deixado a coisa desse jeito mas Cunha pode botar extinguir o PT de vez pode até extinguir outros partidos a delação de Eduardo Cunha e ainda existe a situação que está sendo discutida se o no caso o Supremo Tribunal Federal vai condenar vai endossar o que foi feito no impeachment ou não se disser que não coloca o Brasil de cabeça para baixo de novo e se disser que sim encerra de uma vez esse processo mas pode acontecer deles julgarem que as contas de campanha estão ligadas do vice-presidente da república com as contas de presidente da república e no caso de acontecer isso que são campanhas idênticas não são campanhas separadas são campanhas idênticas eles podem avaliar isso apesar de que a prestação de contas do vice-presidente é separada da prestação de contas do presidente apesar dessa situação eles podem entender que é uma campanha só uma situação só e retirar o mandato também de Michel Temer assumiria o presidente da câmara que está sendo discutido agora Marco Maia por enquanto é o atual presidente mas está sendo discutido já com grande expectativa porque o PMDB deseja essa presidência porque se acontecer a queda de Michel Temer o presidente da câmara seria o novo presidente do Brasil interino até a conclusão do mandato e o vice-presidente da câmara seria naturalmente o presidente da da câmara é essa tendência essa situação de alternância de oxigenação de poder isso está todo como um cenário e depois só depois das eleições só depois do segundo turno é que tudo isso vai acontecer possivelmente a prisão de Lula a extinção do PT as definições de quem vai ser o novo presidente da da câmara se vai haver guerra civil invasão estrangeira se vai haver guerra mesmo de verdade as eleições dos Estados Unidos 2016 é um ano complicado um ano complexo não é um ano é um ano longo é como se nós estivéssemos vivendo dez anos em um ano só o cenário ele vai se modificando a cada momento é riquíssimo esse cenário desde a situação local até a situação nacional internacional nós estamos percebendo que está tudo interligado as coisas não acontecem ao acaso não existe acaso na política as coisas acontecem pode demorar um pouco para acontecer mas acontece em um dia em algum determinado momento as coisas estouram só que nesse ano especificamente 2016 é um ano de faxina está acontecendo tudo ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo e até o final do ano ainda tem muita coisa para acontecer vocês podem pensar assim vai acabar as eleições vai acabar tudo ou seja acabou a cassação de Dilma acabou tudo não não é o cenário é muito rico as coisas estão acontecendo ainda estão acontecendo tudo ao mesmo tempo e tem muita coisa ainda para acontecer né então a gente não sabe exatamente o cenário tudo eu vou fazendo algumas algumas intervenções alguns comentários alguma coisa para manter vocês um pouquinho melhor informados mas a tendência é agora uma continuidade no segundo turno do primeiro turno ou seja uma tendência a rejeição às manutenções daqueles poderes anteriores uma alternância de poder uma oxigenação de poder e isso é a tendência certa praticamente certa então eu acredito que isso vai ajudar vocês a mais ou menos ter uma expectativa o ano está longe de acabar está muito longe de acabar ele parece que vai ser ainda um ano rico em informações e em fatos a tendência é que a gente vire o ano com essas com essas situações acontecendo ainda afirmo reafirmo pode ainda acontecer apesar de não ter nada que comprove isso nesse momento ainda pode acontecer não só a prisão de Lula como também a extinção do PT e em casos extremos pode acontecer a prisão também de Dilma e agora também de Renan Calheiros dependendo da situação é muito grave claro que a tendência é que Dilma só seja presa se realmente acontecer uma intervenção militar através de uma guerra civil ocorrendo no Brasil uma invasão estrangeira então basicamente se não fomentarem nada a esse respeito não a tendência acontecer e a prisão de Renan Calheiros só uma vez que ele perca o seu mandato então isso é provavelmente para o ano que vem mas existe a possibilidade também de acontecer de repente uma interferência nesse sentido e ele seja deposto por conta dessa interferência de poder sobre a questão de corrupção o envolvimento dele direto uma cassação alguma coisa que também levaria tempo levaria um processo todo a esse respeito a tendência que aconteça após a saída dele do poder a perda de mandato é uma tendência porque Renan Calheiros pode sim estar envolvido no processo de corrupção isso vai ficar provavelmente para o ano que vem a tendência é que fique para o ano que vem Dilma e Renan podem ficar para o ano que vem mas a tendência é que o PT seja extinto e aí nesse caso Dilma Rousseff ficaria inelegível por conta da perda de sigla e pode também acontecer que o caso do Supremo Tribunal Federal casse a questão da candidatura de Dilma Rousseff por corrupção durante a campanha e leve o Michel Temer junto nessa história e aí sim aí definitivamente fica inabilitada para concorrer no caso Dilma Rousseff independente se for do PT ou qualquer outro partido que seja ela perde seus direitos seus direitos políticos aí sim perderia seus direitos políticos e inclusive seria responsabilizada criminalmente nesse processo então há ainda uma situação de que Dilma ainda não está totalmente livre desse processo vai depender da avaliação do Tribunal Superior Eleitoral analisar essas contas de campanha nesse aspecto que pode sim promover ainda a extinção do PT tem muita água para rolar não acabou então por favor fiquem atentos os cenários são ricos e nós precisamos manter o controle social cidadão sobre todas essas situações fiquem atentos as PECs as mudanças as mudanças eleitorais principalmente porque elas visam manutenção de poder dessas reformas eleitorais ainda mais promovidas por pessoas suspeitas de corrupção no Brasil muito obrigado pela atenção dispensada que as mudanças as mudanças as mudanças